E atenção, porque vem aí de Fortaleza, Ceará, alô minha Fortaleza amada, vem aí Edson Santos! E aí Edson, tudo bem? Ótimo, sempre bom estar aqui, né? Muito bem tratado pela Record. Ah, bem demais. Passagem aérea, atrasado, hotel, tudo tranquilo. Tudo maravilha. Tá legal então, fica à vontade Edson. Obrigado. Opa, obrigado, aplausos pra vocês. Vou contar a história de Severino, que tava louco pra comprar um carro. Disseram, olha Severino, essa época tá bom comprar carro, é lá no Rio de Janeiro, porque tá o maior queima de carro lá, né? Aí Severino não quis nem saber disso, foi pro jornal. Pegou o jornal, os classificados, tava lá vendo fusquinha completo. O carro era completo de ferruz. Caixa de marcha de primeira, só entrava a primeira. Pintura só a massa. Era a massa de um para-choque ao outro, né? Aí Severino chegou pro dono do carro e disse, mas rapaz, você botou no jornal que esse carro tem ar. Ele disse, e os pneus tão cheios de quê? Severino resolveu ficar com o carro, porque o cara disse que vendia o carro sem entrada pra ele. Ele disse, opa! E realmente nenhuma porta abria. Ele levou o carro na oficina e perguntou pro mecânico, esse carro tem solução. O mecânico disse, nem bateria. Passou a chamar o carro de maestro, porque em cada esquina era um conserto. Aí Severino disse, e agora, como é que eu faço com esse carro, rapaz? O carro era tão velho, mas tão velho que ele não pagava IPVA, pagava a taxa do lixo. Ele disse, então eu vou vender o carro. Botou uma placa no carro vendo. Quando ele voltou, escreveu embaixo, duvido. Eu vou doar esse carro, eu tenho que me livrar desse carro. Chegou na instituição de caridade e disse, ô diretor, eu vim doar esse carro pra vocês. O diretor olhou o carro e disse, por Deus, te dê em dobro, viu? Ele pegou o carro com raiva e foi embora. Quando ia sair, um amigo dele disse, ô Severino, me dá uma carona aí, ei, meu cachorro. Ele disse, olha, você eu levo, mas seu cachorro eu não levo não, ele vai ter que se virar. O dono do cachorro disse, se preocupe não, eu vou que ele vai correndo atrás. Como é, ele disse, ei, o cachorro vai correndo atrás do carro. Severino entrou no carro com um amigo e dirigindo, olhou pro retrovisor, o cachorrinho tava correndo, seguindo o carro. Ele disse, o cachorro tá mesmo. Aí botou 80 quilômetros, olhou pra trás, o cachorrinho seguindo o carro. Ele disse, eita cachorro danado. Ele botou 100 quilômetros, o carro tremendo todinho. Quando ele olhou pro retrovisor, o cachorro com a língua do lado de fora. E só, e teu cachorrinho não aguentou não, tá com a língua do lado de fora. Tá pro lado esquerdo ou pro lado direito? É pro lado direito. Então ele tá pedindo é passagem, encosta pra esquerda.